Tirando isso, nada. Só isso. Isso acontece aqui na cidade, Jossi? Rapaz, pro início de conversa, não era pra você estar filmando na hora que eu faço essa pergunta. Mas tá o livro, meu amor, a gente tá na rádio. Rádio FM, só sucesso aqui. Estamos aqui no estúdio. Ao mesmo tempo que eu tô gravando aqui, só botando no YouTube, enquanto outros vídeos estão formatando ainda, estão processando. Mas enfim, a próxima pergunta é? É sobre qual o tópico, porque já era pra finalizar o papo. Mas como ficou massa aqui, aí a gente tá fazendo a minha cara de louco. Você vai prosseguir com a sua pergunta, Jossi?